E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Willian, trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, hoje eu tô aqui mais uma vez no nosso modo carreira, depois de algum tempo aí. E vamos continuar aqui. A gente tá aqui na quarta de final da Eurocopa contra Portugal aí. Estamos com a Bélgica, como vocês sabem. Então vamos lá, logo pro jogo. Só ver a formação aqui, no caco machucado, que beleza. De Bruyne, Nainggolan, Hazard, Mertens de ponta, Vermaelen. Vou pôr o Cavando no lugar do Alderweireld. E vamos lá pro jogo. Vamos lá então galera, vamos começar o jogo aqui. Deixa eu só mudar os controles. É o A. O uniforme da Bélgica não é licenciado, infelizmente, mas não tem problema porque é o uniforme de Portugal. Ah não, o uniforme de Portugal é licenciadozinho. Vamos lá pro jogo da Eurocopa, bora. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal E aí galera Bélgica e Portugal Narração aí de Jogo lá e Fricar Ribeiro O jogo aí é De Raza e Cristiano Ronaldo Vamos lá, vamos lá contra Portugal Espera a vitória aí, vamos lá Ele tá aqui Ih, Juizão, podia dar o pênalti E Juizão resolveu não dar É, vamos lá Primeira vez que a gente chega aqui e joga no começo do jogo Olha lá, bola no De Bruyne De Bruyne Veio passando pro meio Ninguém chega, ele vai ter que ir sozinho Driblou Ai, pegaram, não deu falta Ih, entregou no pé Da Andréa Silva Ele vem chegando Tocou no Moutinho Moutinho veio abriu Tira dali, tira dali, tira dali, zaga Não, cuidado, boa Ai, não tirou Meu Deus, Courtois pulou E conseguimos tirar Olha, Portugal chegando João Moutinho João Moutinho vem chegando Tocou no Andréa Gomes Que mandou O chute pra fora Mas acho que dizia o Nunes Vertongue É isso mesmo Que chama o Nunes vai bater O escanteio Olha lá Segundo pau O Courtois Manda lá na ponta Lá vem Eden Hazard Eden Hazard Manda no De Bruyne Já estica no Benteque Ó, Benteque Você é o pivô, Benteque Não é pra tá correndo Mas Passa por nós O Itzel vai arriscar Ele tá parado O Rui Patrício Acho que é o Rui Patrício, né É o É Eu não entendi o que ele falou Não é o Beto Então é o Rui Patrício É Realmente De Bruyne Tocou a bola curtinha Pro Mertens Cruzou na área Olha o gol Pra fora E é isso que eu tenho Mais uma vez De Bruyne Cruzou na área Sobou no companheiro Rui Patrício É o Rui Patrício mesmo Sai 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 Que é sua Pra fora Mertens Vamos Mertens Vamos Mertens Ah É escanteio É escanteio Olha o De Bruyne Ixi Zão Errou Tocou no meio Bate pro gol Pra fora Bola batida Foi escanteio Não Foi escanteio Não Quase que a gente faz o gol A gente tá chegando Vai acabar o primeiro tempo aí já Vamos lá Vamos lá Vamos por Fim de primeiro tempo aí galera Zero a zero O jogo tá Uma bosta Vou falar a verdade Vamos fazer uma substituição aqui Vamos pôr o Dembélé Tirar aí o Ito Pôr o time um pouquinho mais pra frente Vamos lá Já vem Portugal André Gomes Vai chegando Driblou o nosso zagueiro Tira dali Não Pro meio da área Não Bateu Christian não anda pra dar de voleio Ele foi no travessão Um perigo O Courtois não ia chegar Eu acho Só cuidado Não sei se são dois jogos Creio que não Porque as seleções Meu Deus Tirou em cima da linha Boa Vertong Aqui no Hazard Ele resolve O Hazard resolve Amigo Uh Pra fora Pra fora Fogou agora Vamos lá E é fim De jogo galera A prorrogação Acabou o primeiro tempo Da prorrogação Galera Vamos pro segundo Se for pros pênaltis Vou ter que mais Vamos lá Toca no meio Vamos Vamos gente Ai Vamos lá Vamos fazer o gol Mas não quero ir pros pênaltis não Não quero ir pros pênaltis não Deu e o Patrício Velho A gente tá chegando bem Só que o goleiro tá defendendo Como compra Não é você Tô pro Hazard Que que adianta a bola ir no Hazard Que que adianta cruzar a bola ir no Hazard Não interessa Isso é problema meu Vamos na Angolan Na Angolan abriu É o gol da Bélgica Bateu pro gol É pênalti É pênalti É pênalti ao 119 galera Não é Angolan Depois que ele chutou Não sei se foi pênalti Mas o que importa é que O juiz deu o pênalti Vamos pra batida Como a galera É o Hazard mesmo Ele bateu Com o gol O brava Gol E o gol da Bélgica Nossa Que jogo foi esse mano Aí no final Ao 119 tem um pênalti pra gente É muita sorte mesmo E é pros pênalti A gente tinha chance de não classificar pra semifinal Mas teve aí O pênalti pra gente No final do jogo E a gente conseguiu converter Boa Hazard Nosso melhor jogador aí da seleção Vai acabar o jogo E é fim de jogo galera Tem uma na semifinal aí da Eurocopa Aí com a Bélgica Vamos ver Acho que o melhor do jogo Foi o Rui Patrício Não Na verdade foi o Kurtual O melhor do jogo Não sei porquê Mas Aí a gente deu 10 chutes Acertou 4 no gol E Portugal deu 10 chutes também Só que acertaram 5 no gol Foi meio justo Mas futebol não é justo né galera Então vamos lá Vamos pro menu Vamos lá Então galera Aí a Alemanha Ganhou da Inglaterra De 1 a 0 E a França Ganhou de 2 a 1 Da Polônia Suíça e Turquia Ainda não jogaram A gente acha que vai pegar Ou ganhar de Turquia E Suíça Na minha opinião Podia ser a Turquia Porque as lagas deles É bem ruim Vamos treinar Que os nossos jogadores Que faz tempo que a gente não treina Eu tô até com saudade Isso aqui Cadê Aqui ó Embolou tá na seleção É um bom Se a gente pegar A Suíça A gente vai pegar O embolojo É isso mesmo Que eu tô pensando E C, C, D, B e A A criança foi até bom Ah não pessoal Como assim? Ah ou não atualizou Não sei Porque Se teve prorrogação Não é pra ter 2 jogos E a gente vai pegar Ah não Ah não Ah não Eu vou querer ver O O ataque deles galera Só pra ver se tem o embolo Meu Deus Vamos lá Vamos lá Segundo jogo do episódio Vamos lá Além da sorte O company E aí o jogador da Suíça Vamos jogar assim Tomar cuidado com o embolo Se ele estiver jogando Vamos lá E vamos Bélgica Tá aí galera Bélgica e Suíça Pela europeia seleções A Eurocopa No stage municipal Aí Olha lá Vamos ver Aí a escalação Primeiro vai ter o win Das duas equipes Eu vou pular E vou ver aqui a escalação Da Suíça Vamos ver Benalhos 84 Einstein Como que o nome desse cara Que eu não tô nem enxergando Fabanchard Ricardo Rodrigues Kazami Chaka Stoker Shaquiri E embolou No ataque dos caras Vamos lá Tomar cuidado com o embolo A gente já vem chegando Vamos pôr pressão Nesse time do embolo Só tem eles nesse time Eita O cara chegou na maldade Olha lá Bola no Kavanda Toca no meio Witzel Pateu pro gol A bola sobrou Chegou Bate Hazard Itaparau Defendeu o Benalho Como que o Benalho tá 84 de Everard O cara não é novo Desce seus 28 anos É Bem a defesa aí E vamos conversar com a gente aqui Vamos conversar com a gente aqui Tem compone na área Mas eu vou acabar tocando rasteiro aqui perto Na engolão Matéu pro gol Que defesa do Benalho Overtongue Overtongue Ele é zagueiro Só que tá chegando no lateral esquerdo Vamos lá Cruza pra área Não conseguiu cruzar Shakiri interrompeu Não deixa jogar no embolo Marca no embolo Não Olha a marcação Olha a marcação Meu Deus Olha a bola chegando no Shakiri Chaka Quem é Chaka né mano Quem é Chaka velho Ah não A gente perdeu a bola pro Chaka Tá ligado Olha lá Stoker Tira 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 Isso Bola company Marca o embolo Em polo vindo na maldade ali mano Ai meu Deus Lá vindo o Shakaka Shakaka batão Ele tá parado Ele é canhoto Então bota com a perna boa Boa Courtois Olha lá o Hazard Hazard vem Binalho encaixou Beleza O Benalho encaixou O chute forte do Hazard Vamos lá Marca ele Puxa a cabeça dele Olha o Shakiri Vindo pela ponta Ali Sheinsteiner abriu Shakiri vai cruzar Não tá marcado Boa Em bolso tá vazio marcado Company Ô company Desculpe Olha a jogada boa Olha lá Mertens Dries Mertens Cruzar rasteiro Ele tá parado Não tá marcado Vamos lá gente Olha o Mertens Mertens faz por favor Faz essa Só essa Só essa que eu te peço Boa Mertens Boa 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 Nem gritei gol Nossa O jogo tá muito difícil A gente tá saindo demais O Benalho tá pegando tudo Aí uma no canto dele Ele não pega Boa Mertens Aos Quanto minutos Aos 71 O dono da camisa 14 Faz o gol Vamos lá É fim de jogo galera Ganhamos aí da Suíça Do time do embolô Super embolô É Ganhamos aí de 1 a 0 Só resultado Apertado Mas o melhor do jogo Foi o Courtois Nossa Velho O melhor do jogo não foi o Courtois Foi o Benalho Mas o jogo deu pro Pro Courtois Aí a França A França E a Alemanha Foram pra 5 finais A Alemanha ganhou aí Praticamente fácil né De 2 a 0 Da França A gente passou pra Suíça Tem uma na final aí Contra a Alemanha E isso vai ficar pra um Próximo episódio Beleza galera Eu vou estar com 2 episódios Por semana Por enquanto E aí Eu espero Que vocês apoiem aí A nossa série Se você gostou do vídeo aí Deixa o gostei Embaixo Comenta o que você achou É isso aí Se inscreva no canal 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 Fui E aí E aí